O tecido conjuntivo apresenta grande quantidade de substância intercelular, já que suas células são muito afastadas umas das outras. Ele pode ser de quatro tipos. O adiposo, que é formado por células que armazenam gordura e está localizado embaixo da pele e em volta de alguns órgãos. Entre suas principais funções estão o armazenamento de energia, o isolamento térmico, a proteção contra impactos e secreção de algumas substâncias. O cartilaginoso, que é resistente e flexível, está presente em órgãos como o nariz e a orelha, amortece impactos na coluna vertebral e reveste as articulações. O ósseo, que tem como função a sustentação do corpo. Sua rigidez se deve à presença de sais de cálcio na sua substância intercelular. E o tecido sanguíneo, que é um tecido líquido que forma o sangue. Ele é constituído por células que atuam na coagulação, no transporte de oxigênio e na defesa do organismo. Para mais dicas, acesse o nosso site. Guia de profissões. Sempre uma boa dica para um bom estudo.